Portanto, antes de mais, gostaria de agradecer esta oportunidade de estar aqui, que é um gosto para mim. O que se vai propor aqui será um pequeno exercício para se pensar algumas questões sobre o homem pós-moderno, tendo em conta aqui sobretudo o conceito de simulacro de Balilá, e tomando aqui como um objeto de estudo um documentário de Arno Farocchi, Imagens do Mundo e Epitáfrias de Guerra. Este filme é um ensaio visual sobre os modos de ver o real, portanto, estabelece aqui um ato crítico e um ato também criativo em relação à imagem e à sua produção na contemporaneidade. Portanto, a estrutura deste filme, a sua estrutura narrativa é composta sobretudo por imagens que foram tiradas em 1944 por pilotos americanos, que enquanto fotografavam a fábrica de Buna, na Alemanha. Acidentalmente, sem se tarem conta, estavam também a fotografar o campo de concentração de Auschwitz. Portanto, é uma feliz casualidade. Estas fotografias apenas foram analisadas em 1977. Portanto, eu creio que realmente este documentário é um bom ponto de partida para se pensar nesta questão da condição do homem pós-moderno, de que é o homem, de facto, nesta jornada. Portanto, creio que poderá ser este documentário um bom modelo enunciativo da própria história. Portanto, vou começar, tal como se pode verificar no PowerPoint, por apresentar brevemente algumas abordagens, desde a aplicação da metodologia greco-rumana, até algumas breves abordagens psicológicas, sociológicas, da cultura pós-moderna. Tendo em conta alguns artistas, alguns autores de referência, Lipovetsky, Bodilar, Lambeau. E, posteriormente, será feito, desenvolver-se-á aqui um mapa mental da cartografia à luz deste documentário de Parófio. Precisamente, enquanto uma metodologia de conhecimento do que é o real. E, portanto, especificamente serão analisados alguns aspectos conceituais do simulátrico e a montagem cinematográfica do Didi Huberman, principalmente, para tentar chegar ou validar o espaço heterocópico de Foucault, do conhecimento entre o real e o simulátrico. Portanto, o que se vai pretender aqui é, sobretudo, tomar como objeto de estudo este documentário de Parófio aqui, para chegar à conclusão de que, realmente, ele possibilita uma cartografia de conhecimento nesta questão do ser humano na pós-moderidade. Antes de mais, apenas um breve quadro inocitativo da transição entre o moderno e o pós-moderno. Quadro este que poderá ser elucidativo de algumas questões típicas do pós-moderno, como, por exemplo, até que ponto estamos nós conscientes do simulátrico da realidade, como é que nós nos colocamos perante esta inevitabilidade, da impossibilidade da verdade, metaforicamente, poder-se-á perguntar se existe real ou funcionaremos nós como uma espécie de atores de uma realidade teatral. Portanto, de facto, o facto que esta abordagem suscita tem como ponto de partida esta conceptualização de uma época demasiado individualista. de facto, vivemos de uma era em que todos os conceitos são questionados e assistimos cada vez mais a uma revalidação ou viabilização do domínio jurial. E, portanto, há, sobretudo, mais uma análise subjetiva do que propriamente a objetiva. Isto porque subjetiva, porque é, vem de uma vivência cada vez mais privada, cada vez mais narcisista, portanto, voltada para cada um de nós. Por exemplo, Lipovetsky, na sua grande obra do vazio, afirma, precisamente, que o valor da cultura pós-moderna é o individualismo e propõe como uma chave interpretativa um processo de personalização, ou seja, que envolve a passagem de um individualismo, que seria limitado, para um individualismo total. E, portanto, onde se destacarão questões mais subjetivas e da própria psicologização do social. E, portanto, daqui se poderá afirmar que a significação pessoal na busca do real presta-se, precisamente, a um princípio de consciência de si mesmo. Dei a pergunta. Não se prestará, portanto, esta intenção a um dos paradigmas mais vincados da sociedade contemporânea, o narcisismo? Por exemplo, a Ana Arendt, na sua obra de Condição Humana, aponta que o sentimento do eu se torna panorâmico na contemporaneidade numa individualidade, tanto individual quanto autoconsciente. Poder-se apegar aqui no mito do narcisismo como uma metáfora do que realmente é a era contemporânea. uma espécie, uma metáfora da própria realidade contemporânea, não só pelo poder sedutor que atribuímos cada vez mais à imagem, mas também pelo atual culto da individualidade. Portanto, tendo como base também esta ideia de espelho como condutor ou simulador da verdade, a projeção do narcisismo parece ser o modo como eu refleto o exterior ao fornecer um outro espelho o seu caráter. Consequentemente, este encontro com o vazio torna-se cada vez mais uma reflexão sobre a distinção entre real e irreal, a ilusão, a aparência, a superficialidade. E, portanto, podendo a era em que vivemos ser considerada como um narcisista, ela é também o seu verso. Por exemplo, algo de que a psiquiatra Lambeau aborda, acerca da melancolia, sendo esta expressa como tradução de si mesmo, autoconsciente e autoreflexível. Esta psiquiatra tem, de facto, feito estudos bastante interessantes acerca da melancolia e faz uma abordagem ao próprio sujeito melancólico, não de um ponto de vista psiquiátrico, mas, sobretudo, dá também uma relação com a estética. Portanto, há aqui um ponto interessante entre a imagem e o próprio indivíduo. Portanto, não há aqui nada de patológico, não é-se o objetivo desta autora. Portanto, segundo a autora, o sujeito não nega a realidade, o que acontece, simplesmente, é que ele não sabe o que fazer com ela e, portanto, evita cair na sedução que todos compartilham, vários compartilham a ilusão. Portanto, tanto o narcisismo como a melancolia suscitam um grande interesse em capturar uma certa autenticidade da experiência humana, não só em termos de aparência e de perceção, como também de uma realidade psicológica e social. Por exemplo, a linguagem que exerce na pós-modernidade um grande papel. É interessante fazer este contraponto entre a linguagem e a própria individualidade do humano. Ou seja, sendo que o humano cria os seus próprios textos, as suas próprias leituras, ele cria a sua própria realidade. Ou seja, ao criar a sua própria fala, notaforicamente falando, ele cria a sua própria história, ele cria a sua própria realidade. Neste sentido, a abordagem de Body Light sobre a simulação parte de uma distinção crucial, que é a distinção entre simulação e dissimulação. Sendo que simular se refere a uma ausência, ao fingir que ter o que não se tem, ao passo que dissimular é uma presença, porque é fingir não ter o que se tem. Portanto, tratando-se então a simulação de uma ausência, não existe possível relação com o real, apenas porque ele é o seu próprio simulacro público, nas palavras de Body Light. E portanto, nesta perspectiva, de facto, já não existe fronteira entre o verdadeiro e o falso, entre o que é o real e o virial, justamente porque o real não existe. E nesta fissura entre o real e a realidade, há uma prova da impossibilidade da verdade. Neste paradigma do simulacro, Al Foster defende que a imagem na pós-modernidade tem vindo cada vez mais a assumir a projeção de um trauma, de um nosso trauma individual, coletivo, e portanto, a crise do sujeito passa a ser também uma crise de identidade, uma crise do corpo, uma crise da autoria, de significado. Nas palavras de Giraud, esta nova totalidade social é entendida como uma nova cultura na qual a produção de informação eletrónica altera radicalmente as noções tradicionais de tempo, sociedade e história. E, ao mesmo tempo, obscurece a diferença entre a realidade e a imagem. Portanto, isto é um efeito desta não fronteira entre o real e o real. portanto, nesta tomada de consciência do que é o homem, há sobretudo uma procura, uma procura que a todos nos persegue, a busca de uma autocompreensão de nós mesmos, de nossa história, de nossa própria transformação. Portanto, pegando então e tomando como ponto de partida é o documentário de Farocchi. É um filme de 88, é um documentário, sobretudo. E, basei, como já há bocadinho referi, basei a situação nas fotografias tiradas por pilotos americanos, sem se darem conta que fotografavam também o campo de Auschwitz. Portanto, a partir dessas fotografias, Farocchi faz uma investigação desta mutação social e política da imagem, especialmente pegando nos aparelhos ópticos algo que ele chama as máquinas de visão. Portanto, trata-se de um documentário que utiliza, sobretudo, estratégias análogas a uma investigação científica, assente, sobretudo, como há pouco referi, na invariante da cartografia. Segundo o Clus, a cartografia é um modelo de pesquisa que visa mapear um conjunto de fragmentos e agenciamentos, particularmente as linhas de fuga, cadeias moleculares, daí a realidade ser cada vez mais divergente. Portanto, o filme abre com esta imagem, que esta imagem é o canal de ondas de água à nuva e faz uma reflexão acerca da relação entre as ondas do mar e o pensamento. e é bastante interessante porque a seguir surge um instrumento hidráulico de medição de comprimento de águas das ondas em contexto laboratório. Em seguida, o próprio narrador vai definindo o que é o ecumenismo, apresentando alguns desenhos da época. e, portanto, estas exceções ocorrem umas nas outras sobrepõem-se sem que haja propriamente uma hierarquia determinada. Portanto, isto creio que poderá ser uma metaforização das ondas do mar e da poluição desse rebentamento das ondas da água como uma poluição de ideias. Uma poluição de ideias não, por acaso, um termo que usa que eu não sei dizer em alemão, mas que significa iluminismo e que se refere precisamente ao esclarecimento e expõe-se como um conceito de história intelectual. Portanto, está-nos por ante aqui um programa cartográfico produtor de uma rede de ideias de dissociações e, portanto, nesta linha metafórica a semelhança das águas vão e vêm. portanto, parte-se aqui da hipótese de que a cartografia é, sobretudo, uma metodologia de pesquisa que visa formar um simuláculo da realidade sobre a égide da imagem e sobre a égide da representação. Portanto, para Farocchi, as máquinas de visão designadamente ele pega na fotogrametria, aerofotograma, imagens tridimensionais, simuladores e robôs servem de estrutura para discutir esta distinção que há pouco referi entre simulação e dissimulação. Ao dissimular precisamente um espaço topográfico que é, por natureza, um simuláculo. Portanto, trata-se, então, de um posicionamento de Foucault que havia antecipado na sua definição heterocópica para descrever espaços físicos, espaços mentais utópicos que serão capazes de formar simuladores da realidade. E encontramos uma dessas heterocopias logo no início do documentário, no momento em que são localizados alguns navios rumo a Bremen. Não há por acaso, isso confocou o navio a um espaço heterotópico, por excelência. Um pedaço flutuante de espaço, um lugar sem lugar. Portanto, este documentário é, de facto, um não-lugar, é um espaço mental e que pronuncia uma possível guerra. Tal como se desse navio pudéssemos deduzir todos os outros espaços e, ao o deduzirmos, pudéssemos simular o funcionamento de uma comunidade inteira vítima do que for destrutivo das máquinas de visão. Portanto, aqui a cartografia, enquanto um método de montagem, mais especificamente cinematográfico, mas revelou-se bastante regular e produtivo nesta sequência estética do documentário de Faróquio, ao implicar precisamente uma relação horizontal com a montagem. Isto para chegar, não falando aqui de montagem cinematográfica, como é lógico, mas, sobretudo, para pegar no conceito de Iriúber, segundo o qual a montagem é, sobretudo, um processo de construção da imagem através da associação e dissociação com outras imagens, sendo que, nas suas palavras, a montagem é precisamente na montagem que reside a representação e, portanto, lhe dá o poder de negociação. E, portanto, assim, provavelmente, se poderá chegar a algo que o Benjamin fala acerca do conhecimento através da montagem e daí, através do conhecimento do real. Por exemplo, nesta imagem, vemos uma mulher que vai sendo maquilhada e há aqui uma dissociação, ora vai sendo maquilhada com um intuito mais evidente, um intuito de beleza, ora, metaforicamente, com um intuito destrutivo. Portanto, há aqui um paradigma entre o associativo e o dissociativo. Esta imagem vai surgindo várias vezes além do documentário, vai como uma disrupção do documentário, criando, portanto, esse corte na narrativa. E, portanto, é aqui e é entre esta criação e destruição do mundo que faróquio preconiza um mapa mental da camuflagem da guerra, da destruição, da dissimulação. Portanto, o filme vai avançando ao ritmo destas associações avulsas que sistematizam uma cartografia de fragmentos, uma cartografia de marcas, textos, e fotografias da guerra para chegar precisamente ao propósito biológico entre montagem e conhecimento de nós mesmos e conhecimento da história. Portanto, a descrição das fotografias de Auschwitz enumeradas repetidamente como se vê aqui pela conjunção pela conjunção I, que ele usa muito no documentário, força precisamente esta ideia de montagem como um mapa de conhecimento cartográfico da formação da história, da formação de nós mesmos. e a propósito vem o conceito de laço de imagens à ação, que indica precisamente o efeito de ativação e vivificação de imagens de modo geral. E, portanto, se por um lado as imagens auschwitz nos ativam a nós, espectadores, a vivência da história de um trauma, por outro também denunciam a própria banalização do mal tão estudada por Arendt, tornando-nos espectadores cúmplices, espectadores vítimas desta trivialização do mal, desta trivialização da violência e que cada vez mais está em voga na contemporaneidade, nos mídias, cada vez mais imagens de violência nos fundos surgem de tal maneira que pela sua saturação, pela sua repetição, nos vão se vai tomando banal e vai perdendo o seu propósito, o propósito de consciencialização, vai perdendo esse enfoque pela demasiada saturação, pelo modo como é exposta este mau mediatismo da imagem. E, portanto, esta relação entre montagem de fragmentação que tivemos a discutir e que envolve dimensões metodológicas com a metodografia, é particularmente interessante do ponto de vista do conhecimento pós-moderno. E, portanto, neste sentido, a montagem deste documentário, tanto no seu sentido da própria disposição com menuda de significação e do efeito que ela própria produz, a fragmentação do mundo é, precisamente, a fragmentação do mundo como uma fragmentação do eu. E, portanto, pode-se constatar então que Faroqui monta ao longo de uma narrativa uma zona etrópica. a montagem é não só uma metodologia de construção da imagem, mas é também um espaço mental do conhecimento do pensamento que nos permite cada vez mais o conhecimento de nós próprios acerca da nossa história. são mais cinco minutos e já estão mesmo a terminar. E, portanto, é nesta medida que nós, enquanto espectadores, também formamos um próprio modelo do conhecimento, o arquivado, um conhecimento montado. Daí, se puder questionar neste sentido, neste modelo fragmentado, poderá o homem viver num mundo fragmentado e ainda se falar de valorização do homem. E, portanto, qual a fronteira neste sentido entre o humano e o mediatismo, ou seja, como é que uma experiência pode ser pura e não mediada? Uma breve desenha do que eu estive aqui a falar, não dá muito tempo para estar a enunciar de novo, algumas referências bibliográficas e, portanto, de facto, ao rever este filme, foi, sobretudo, uma maneira e achei um ponto interessante para problematizar a condição do homem pós-moderno como uma nova forma, uma forma imagética, neste caso, de questionar o que é o real no conhecimento precisamente do que é o simuláculo. eu termino com esta frase de Nietzsche, quem deve enfrentar monstros deve permanecer atento para não se tornar também um monstro. Se olhares demasiado tempo dentro de um abismo, o abismo acabará por se corralhar dentro de ti. E acabo também com esta imagem de uma exposição que foi feita na primeira Bienalda de Salão, que acho metaforizado muito interessantemente o que é o homem na contemporaneidade, cada vez mais alienado, cada vez mais autónomo. E pronto, termino rapidamente esta minha grava apresentação. Muito obrigada. Obrigada a ele. Então, é...